Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e o filme a passar no SBTE é o filme Alfie e os Esquilos na Estrada. É um filme de comédia de 2015. Alfie e Simo e Theodore acham que devem pedir a namorada em casamento e abandoná-los. Os três embarcam em uma jornada para impedir que isso aconteça. Alfie e Os Esquilos na Estrada, o filme custou R$ 90 milhões para ser feito. O filme recadou as bilheterias no cinema R$ 234 milhões. O filme possui uma crítica no site Rotamatois. O site de crítica é 15% que o filme tem de crítica. Alfie e Os Esquilos na Estrada é um filme de 2015. Esse filme a passar no SBTE é um filme de comédia. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal. Até a próxima e tchau. Curte aí. Até a próxima.